Bem-vindos, eu sou o João Caldeira, sou o fundador da Casa Tarot de Lisboa e estou aqui uma vez mais para vos lembrar o Mês Internacional de Tarot e no meio desse mês os Encontros Internacionais de Tarot, que vão ser de 17 a 20, onde vai estar a Rechou Pollack e muitos mais nomes de certeza vos vão trazer novidades, encantamento, muita coisa nova que gostarão de certeza de saber sobre o que é isto, o tarot da arte e das cirurgias. Comigo tenho hoje o Leonardo Mancinhos, que também vai estar presente, e que é tarólogo e estrólogo. Exatamente. Ele é o responsável pelo Espaço Super da Alma e está aqui para nos falar um bocadinho sobre o seu próprio caminho e sobre o trabalho que faz. Obrigado João, por toda a oportunidade, acima de tudo. Eu realmente comecei a estudar tarot há alguns anos, primeiro por tudo como autodidata, e depois fazendo um curso com o Guedes Xavier. Mas o gosto pelo lado esotérico já vem de há muito mais tempo. Portanto, mesmo na minha família já tenho muitas pessoas ligadas a várias artes esotéricas, se sabemos assim, e o gosto está-me no sangue, por assim dizer. O que é que acontece? Realmente eu já estudo astrologia há bastantes anos e comecei mais fortemente em tempos profissionais com o tarot. E para mim o tarot é uma paixão, acima de tudo. E eu creio que realmente é isso que nós podemos, através deste evento, mostrar. É a paixão que o tarot suscita em todos os aspectos. Quando nós começamos a trabalhar com o tarot, dificilmente largamos. É muito difícil. Há uma magia e realmente o tarot é um bocadinho também sobre a magia, não nos termos em que as pessoas às vezes encaram a magia, mas porque o tarot é também transformação do mundo, transformação de todos nós, é uma das vias de crescimento, que é feita pela arte. A arte é algo profundo do ser humano e está não só no tarot, como numa astrologia e em muitas outras disciplinas. Claro. E neste momento estamos a viver um período de grande transformação. Portanto, também é natural que cada vez mais estejamos abertos para conhecer algo que nos transcende. Porque através disso também nos podemos conhecer a nós próprios. E como é que achas que internacionalmente vai haver reações a este evento? O que é que pensas que nós vamos estar a transmitir para todo o mundo? E se é bom forçar a internet hoje, é um meio que nos permite falar com todo o mundo e, digamos, também receber informação, receber comunicação com todo o mundo. Eu acho que é essencial, hoje mais do que nunca, estarmos abertos ao mundo e recebermos a informação do mundo. Porque, na verdade, nós não somos idas isoladas, não é? Portanto, nós não podemos, de forma alguma, estar absolutamente no nosso mundo. É absolutamente essencial contactarmos com pessoas que estudam e trabalham o mesmo que nós em Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil. Acho que é extremamente importante porque, de certeza absoluta, temos muito para aprender com eles e, de certeza absoluta, também temos muito para ensinar. Ok. Vamos falar mais sobre a tua participação neste Mês Internacional Tarot, num próximo apontamento e vai haver muitos. Quero-te para já agradecer-te a tua presença. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado, Léo. E aí Obrigado.